E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, rapaziada. Pois é, episódio passado, então, a gente colocou o nosso velocímetro digital no Satsuma, pegamos o nosso computador que tá aqui, que foi a nossa encomenda, né? Ainda não montei lá no quarto, preciso montar, mas isso fica pra depois. Manos, é o seguinte, a gente precisa conseguir um pouco mais de dinheiro. Eu sei que a gente tem 11 conto aí, né? Mas o problema é que a gente precisa competir no Rally. E o Rally, só pra competir no Rally, a gente precisa colocar os cintos, os bancos, e mais o Santo Antônio, que é a gaiola de proteção. E isso é muito caro. Esse dinheiro que eu tenho aqui não vai dar pra fazer tudo isso, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ganhar um pouco de grana. E como eu vou ganhar um pouco de grana, né? Bom, teve mais um update aí, né? Em si falando, é o mod, na verdade. E nós vamos usar esse mod agora. Nós vamos caçar, pois é. Mas alce só dá à noite. E agora é 10 da manhã, praticamente. Então, o que que tu vai caçar? Bom, fiquem aí que vocês vão descobrir o que que nós vamos caçar, rapaziada. Vai ser algo assim, ó, inusitado, tá? Não é nem um pouco convencional, na verdade. Isso que nós vamos fazer hoje, tá? Vai valer a pena? Vai. Dá bastante grana? Dá. O problema é achar. Nós vamos de vãzinha? Vã, por quê? Porque a gente precisa de bastante espaço. A gente vai precisar realmente de bastante espaço. Então, por isso que nós vamos de vã hoje. É. Hoje o rolezinho é de vãzinha. E nós vamos direção cidade. Pois é. E a gente precisa entregar a nossa caça. Lá no Temor. É o Temor que nos paga por essa caça. Beleza? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera. Não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like. Ó, driftzão aí, ó. Não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like aí. Pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal. O canal precisa de muito like, né? Nesse vídeo e em todos os outros vídeos que vocês estão assistindo. Vão deixando aquele likezão. Não custa nada. É de graça. E ajuda muito no engajamento e no crescimento do canal aí. Fechou? Bom. Vambora. Vamos lá. Que o bicho vai pegar dessa vez, rapaziada. Olha só que eu encontrei aqui na cidade, rapaziada. Olha só. Ai, é hoje que eu vou me vingar desses caras xarope aqui. Peraí. Será que dá pra fazer isso que eu tô pensando? Vem cá. Vem cá. Aqui nós vamos tocar o terror. E agora? E agora, tio? É o que estamos aqui. Cala a boca. Cala a boca. Ih, não rola. Com ele não rola. Acredito que com ele não rola. Droga. Achei que dava pra acabar com esse cara. Vai não dar. Computador ou algo assim. É. É. Tá bom. Achei que ia dar pra detonar com esse cara e não deu. Recarrega aí. Opa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá caminhando. Olha lá caminhando. Esse aqui dançou. Esse aqui dançou geral, uai. Acabou pra ti, meu irmão. Acabou pra ti, meu irmão. Não, vai atravessar isso aí, né? Se atravessar isso aí é muito justo. Qual é que é, cara? Qual é que é, cara? Para aí, para aí, para aí, para aí. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Não me provoca. Não me provoca, irmão. Ué? Não consigo? Ihu, dançou. Dançou. Esse aqui já era. Acabei com a raça do maluco. Tadinho. É. Acabamos de pegar a nossa primeira presa. Pois é. Eu disse para vocês que eu ia caçar. Disse que ia ser uma caçada diferente. E tá aí. A nossa primeira presa foi pega. Caçamos o maluco. Cadê ele? Não vai dizer que ele já... Não, tá aqui. Ainda bem. Preciso carregar ele lá para voar. É, para mim que carregar isso aqui... Não é fácil. Ah. Por isso que não é fácil carregar esse tipo de coisa aqui. Corpo. Aí. Uh. Opa. Aí precisa me mover com muita calma. Aí. E agora vai. É um pouco lento para carregar. Mas faz parte, né? Porque se eu soltar aqui o botãozinho... Olha, ele vai cair no chão. Quer ver? Deixa eu só passar da área. Olha só. Ó. Vou soltar aqui. Soltei aqui, ó. Ó. Pronto. Ele caiu. Cara, então não tem jeito. Tem que carregar ele devagar lá para vã, velho. É, tem que ser devagar mesmo. Eu podia levar a vã para mais perto, na real, né? Mas... Não vou levar a vã para mais perto, nada. Pelo menos pegamos a nossa primeira presa aí do dia. Que nós já temos uma graninha valendo. Pois é. Tô caçando isso aqui mesmo. As novas presas. He, he, he. E eu sei onde tem mais, hein? Eita. Vem cá, tio. Levanta. Putz, espero que agora eu tô abaixado. Ah, mas eu tô abaixado andando mais rápido que quando eu tava levantado. É. Troca. Difícil, é difícil. Tem que ir com calma. Vamos botar primeiro isso aqui pra lá. Peraí, deixa eu entrar. Deixa eu entrar na vã que vai dar certo. Aê. Bem-vindo. Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo. E acho que eu já fui tudo que eu podia. Ai, caramba. Que? Tá mais difícil do que eu pensei pra fazer isso. Pega o cara aí. Vai ser de ré, assim, ó. Ah, eu não tô acreditando. Será que eu não consigo botar ele na vã? Mas tem que dar pra botar ele na vã, velho? Ah. Agora eu consegui botar o cara na vã. Ficou ali, né? Vamos dar uma olhadinha. He, tá ali. Vou pegar isso aqui. Bota de volta aqui, porque, né? Aí. Fechou. Vamos capturar nosso próximo alvo? Vamos nessa. Ah, já tá sem freio. Beleza. Próximo alvo. Adiante. Não quero nem saber. Vou encher o bolso de dinheiro. Ai, agora... Temos que tomar cuidado. Bom, eu sei que tem um aqui embaixo. Rapaziada, eu não sei se eu sou pago por todos esses que eu tô pegando, tá? Primeira vez que eu tô caçando... O pessoal aqui, tá? É a primeira vez que eu caço essa gente aqui. Então, assim, eu não sei como é que funciona. Beleza? Eu não sei se todos... Ai! Eu não sei se todos aqui eu... Eu consigo arrecadar grana. Mas vamos descobrir isso hoje, né? Depois já vamos fazer uma entrega aí pra ver o quanto é que a gente arrecada. Aí, olha a bola. Cadê a bola? A bola sumiu. E a bola tava comigo aí? Pronto. Agora já tá vindo o próximo. Ah, é? Não me diga. Não me diga. Cadê tu? Tu tem certeza que tu quer botar contra, tio? Tu tem certeza que tu quer botar contra, tio? Tu não pode fazer isso contra mim, tio. Qual é que é, tio? Tu tá maluco? Tu tá maluco? Fica na tua. Não me brinca que esse cara eu não consigo. Caraca. Se não vai pra cima, vai assim, ó. Cala a boca. É. Capaz que eu não ia te detonar. Nossa, tu é pesado, hein? É. Não foi na base do tiro, mas foi na base da porrada. Vamos levar também. É, mano. Eu sei que tem bastante gente aqui que eu posso detonar aqui no jogo pra vender. Só que eu não sei, tipo, aonde eles ficam, quantas são. Cara, é tudo que eu tô explorando agora, tá ligado? Tudo eu realmente tô explorando agora. É novo esse negócio pra mim aqui. Então, né? Tô me descobrindo aos poucos. Chega por aí. Eita, difícil, hein? Difícil. Aí. Tá. Ararara. Não. Aí. Fica aí. Pega o braço do cara e bota pra lá. Pronto. Temos duas presas. Já. Ah, subiu a árvore do maluco, hein? A minha tá aqui. Beleza. Vamos levar eles agora pra fazer a venda, né? Temos que vender. Repetindo, eu não sei se todos dão pra vender. Não sei como é que funciona direito esse esquema. Mas eu sei que vem uma grana boa. Agora, se eles respawnam depois, eu não faço ideia, tá? Realmente eu não sei. Ai, ai, ai. Realmente eu não sei. Deixar nosso brinquedo aí de lado. Fecha aí. Vamos levar eles lá. Aham. Ok. Vamos embora fazer a venda então pra ver quanto é que a gente vai ganhar aqui. Beleza. Feira. Beleza, beleza. Opa. Opa. Aê. Saí por onde? Saí pela igreja aqui? Não. Ah, não. Aqui é um negócio rali. Igreja o quê? Só ir reto aqui que a gente vai chegar onde a gente precisa. Tô viajando? Ah, ok, ok, ok. Nossa, a porta fica de que lado? A porta fica desse lado aqui, né? Cara, vamos parar a van. Irada então, né? Assim, ó. Ok. Não tem problema a van ter se desligado, não? Opa. Desligar tudo, na verdade. Puxa o freiozinho dessa vez. Ok. Vamos abrir a porta. Cara. Qualquer coisa, se a coisa for mal feita, né? A gente já brinca de meter o louco de novo. O que é isso? 618? O que eu comprei? Eu nem lembro o que eu comprei, mano. Precisava lembrar o que é isso aqui. Bom, mas de qualquer jeito vamos pagar, né? A gente precisa ver qual é que é dessa encomenda aqui. 618? O que eu comprei, mano? Ah, eu comprei ante mim aí um sufilme. Pode crer. Eu não tava lembrado desse detalhe. Bom, primeiro... Vamos puxar esse cara aqui. Muita calma. Ah, caiu no chão. Não tem problema lá. Pega pelo braço aqui, ó. Só que agora eu preciso ir em pé, né? E não vai dar ruim. Pega aí. Vamos lá. Eita. Difícil levar esses caras pra onde precisa, mano. Você bem na cautela. É, até tá viva. Tá caminhando, ó. Joga pra aí. Ok. Já vou pegar o outro. Já vou levar pra ali também. Hum, esse outro eu vou pegar por aqui. Abre. Ó, 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 ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Toma, toma, toma. Já vai vir junto. Já vai vir junto. Quero nem saber. Tá maluco? Mais grana ainda. Eita. Pera aí. Vou te levar, tu é dinheiro. Tu é dinheiro. Do nada o cara apareceu aqui. Pega ele de caramba. Esse aqui é pesado, hein? Nossa senhora, eu tenho muita sorte. O Timor fica quietinho, né? O Timor não fala nada. Só tá esperando. Ah, esse aqui já daria até pra vender já aqui, ó. Eu vou levar ele lá pros fundos. Cara, vou botar esses dois aqui nos fundos já. Eu não consigo mais pegar? Consigo. Aham. Vou puxar pela perna mesmo. Cabeira. Cabeira. Ok. Esse outro aqui eu não sei, hein? Não sei se esse aqui vai pra venda também ou não. É coisa pra vocês, ó. Eu tô explorando, tá ligado? Eu não... Não sei como é que funciona isso aqui direito. Mas tá aí. Já vou pegar o outro que tá lá dentro também. Rapaz do céu, eu vou ganhar uma graninha aqui, hein? Aqui eu vou ganhar uma grana boa. Fazendo só tretas. Só tretas. Ah, eu não consigo caminhar rápido, nem quero. Porque senão eu vou acabar perdendo esse cara aqui. Quanto será que eu vou ganhar fazendo isso? Era tudo que eu não queria de deixar esse cara cair. É, tem gente vindo. Tem gente vindo. Não, eu vou me pegar. Vai, 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 vai. Ninguém pode saber que eu tô fazendo isso. Pega. Olha o maluco passando por ali, ó. Caraca, ele deu a volta inteira aí. Ele não se matou. Normalmente esse cara se mata aí. Vem, 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 tio. Ah, e esse aqui tá complicado, hein? Caraca, tem uns maluco que são complicados de trazer. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui. Se ele me ver, eu tô encrencado. Vou ter que acabar com ele. Fique na moral. Eu já teria que acabar com ele de qualquer jeito. Então que se dane. Passar lá por cima. Bota ele aí. Beleza. Venda e corpos humanos. Faz aí. Ok. Tem um monte desses loucos pra ser vendido aqui, mano. Tem um monte desses loucos pra ser vendido aqui. Eita. Eita. Vendi tudo. Vendi tudo. Nem sei quanto é que deu. Será que deu uma grana boa? 4,733. Hum. Tá bom de dinheiro. Foi ruim, não. Ganhamos. Estamos com 15 conto aí. Tá top. Dá pra vender ainda mais, hein? Dá pra vender ainda mais. Agora tem coisas que eu não sei, galera. Tem coisas que realmente eu não sei. Por exemplo, assim. Vendi aqueles caras ali. Será que eles voltam? Será que eles respaldam? Como será que funciona esse detalhe? Eu não faço ideia. Mas consegui uma graninha bacana já, hein? Já conseguiu uma grana... Já conseguiu uma grana boa. Então, né? Pra mim tá ótimo. Só que eu esperava que desse mais dinheiro. Deu pouca grana, na verdade. Eu esperava mais grana. Ah. Muito estranho. Estou escutando o barulho de carro. Ah, sei lá. Beleza. Fizemos a nossa venda. Então estamos bem na parada. É isso aí. Vamos pegar... E vamos voltar pra nossa casa. Pra fazer algumas instalações no nosso carro. Liga aí. Cara, combustível eu tenho. Eu não vou abastecer a van agora, não. Combustível nós estamos bem. Mas pra mim tá ótimo. Vamos embora. Ah, podia ter dado um cavalinho de pau aí, né? Vamos lá. Vamos voltar pra nossa casa agora. E, galera... Temos que começar a fazer as encomendas do projeto do nosso carro aí, né? Porque, tipo, ele tá... Basicamente, ele tá no originalzinho ainda. Por dentro, né? Quer dizer, mais ou menos. Ele tem um monte de modificação por dentro, na verdade, né? Ah, enfim. Vamos lá. Vamos fazer... Botar o nosso... Nossas anteninhas, que eu acho muito bacana. Botar o nosso insufilme. E vocês vão ver o brilho que vai ficar o nosso carro. Eita! Que isso? Que isso? Hã? Como assim? Como? Assim, rapaziada? Do nada. Do nada. Simplesmente do nada. O que que é isso aqui? Pegaram uma garrafa. Ué... Olha só. Galera, tá cheio de 51 aqui dentro, mano. Caraca, irmão. O cara se matou, velho. Olha aqui. Isso não é normal, hein? Isso não é normal. Caraca, velho. Todo ferrado, carro do maluco. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Voltei na loja do Tamor aqui, porque eu vou tentar vender esse cara aqui, mano. Eu vou tentar vender esse maluco aqui. Vai saber se eu já não ganho mais uma grana, né? E não precisei nem me esforçar pra isso. Mas antes, né? Deixa eu... Tomar alguma coisa. E porque tá feia a situação. Tô ficando com muita sede e muita fome. Aí a gente faz assim, ó. Toma aí. Isso vai ajudar bastante na fome e na sede. É temporário, né? Dá uma ajudinha. Aí, ó. Baixou bastante dos dois, ó. Cara, caixinha de leite ajuda, velho. Caixinha de leite ajuda bastante mesmo. E agora vamos tentar vender esse maluco, né? Obrigado pela cooperação. Ah, te catar. Pega ele aí. Tá. Tomara que dê, mano. Se der pra vender esse maluco aqui, nós tamo grande. Nossa, ele é leve. Ele é leve ou é desm... Tá sem osso nenhum no corpo. Ai. Caramba, eu tenho que pegar assim, ó. De frente pra poder guiar o cara pra lá. Ah. Ai. Deve ser um jeito mais fácil. Ó a cara de felicidade. Morri, tô feliz. Fecha essa porta. Ah, esqueci que tu tá estressado. Nem me toquei. Eita. Caramba, tá difícil carregar, hein. Levanta. Tá horrível assim. Preciso dar um jeito de pegar aqui, ó. Ah. Vamos. O colé... Opa, agora deu. Vai, 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 vai. Tchê, não é pra tu sair rolando imundícia. Vem. Vem, 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 vem. Ah, veio pelo menos um pouco. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Nossa, olha o estado que o cara tá. Mais pra cá. Cara, tomara que dê pra vender esse maluco, velho. Se der pra vender uma grana a mais aí de novo já. Ó, tá passando teu amigo aí que te ajudou a cometer o suicídio. Nossa, e o cara tá tocando aqui na frente mesmo. Dá, dá pra vender ele, ó. Já deu pra vender o cara. Ah, tchau. Vendido. E aí? Ele vale quanto? Ele vale quanto? Ah, tá bom. Pela de uma grana. É... Vamos fazer um câncer aqui, né. É, será que ele tá aqui de novo, cara? Não vai ter problema. Esse já te tocava o terror. A gente tocava fogo. Mas eu tentei e não deu certo. Caramba. Bom... Rapaziada, fica com 17 conto, mano. Lucramos bastante, velho. Lucramos bastante mesmo, hein. Tá bom. Não imaginei que o lucro fosse ser tão alto hoje. Tá bom, tá bom. Gostei, gostei dessa atualizaçãozinha de mod que teve. Atualização muito boa. Ajuda um monte. Ah, pior é que eu ainda tenho que comprar. Eu ainda tenho que comprar os meus para-choques. Tô sem para-choque no carro. Cara, os para-choques não são baratos, são caros. Tá, mas beleza. De volta à nossa casinha, rapaziada. Vamos botar a vanzinha aqui do lado mesmo. E vamos botar os upgradezinhos aí no nosso carro agora, né. Aproveitar que a gente teve um lucro bem alto, na verdade. Eu achei que não ia ser tanto. Cara, essa mosca tá me incomodando antes de tudo. Deixa eu tomar uma ducha. Pera aí. Deixa eu tomar uma água também, né. Porque morrer de cedir na tua própria casa aí não dá muito certo, né. Tá. Agora deixa eu tomar uma ducha pra acabar com essa mosca. Cara, eu tô muito afim de botar aquele mosquito spray permanente. Eu não aguento mais essa mosca torrando a paciência, velho. Que mosquinha dos infernos, mano. Ah. Tem coisa que eu detendo nesse jogo e essa mosca. Eu não suporto isso. Não é aquelas moscas que passam de vez em quando. Ela passa sempre. Ó. Recém apareceu a mosca. Recém ouvi o barulho da mosca e já passou de novo. Vou tocar três vezes esse mosquito spray aqui. Não quero nem saber. Vai morrer. Vai morrer de qualquer jeito. Será que esvaziou o nosso lixo? Não esvaziou o nosso lixo. O ruim do lixo é que é isso, né. Não esvazia. É complicado. Pronto. Cara, três vezes. Três vezes tem que ter sido suficiente, mano. Abre aí. Ah, primeiro... Pegar um instufilme aqui, né. Vai ficar legal, hein. Fica da hora. Pega. Clica. Olha aí, hein. Até que aplicou dos dois lados já. Aplicou dos dois lados. Até atrás, hein. Na frente... Não dá. Tá, então vamos deixar o nosso instufilme aí. E agora eu quero botar, mano, o que eu acho muito sensacional. Isso aqui, ó. Isso aqui eu acho muito legal. Eu gosto demais dessas anteninhas aqui no carro. Eu não sei porquê. Eu acho que fica... Legal. Aí. E a próxima e última... Cara, eu gosto muito. Tipo, elas... Elas são pro rádio, tá ligado? Mas eu não uso rádio. Eu gosto só porque... Fica bonito. Eu acho que fica bonito. Diz aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham que fica bonito ou não. Eu acho muito bacana... Um carrinho desses aqui com as anteninhas. Eu acho que fica... 10x10, tá ligado? Fica legal demais aí. Aí. Beleza. Cadê a próxima aqui? Fechou. Vai instalar nossas anteninhas. Deixa eu fechar a caixinha aqui. Ok. É isso aí, mano. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like, se inscreve no canal. E acione o sininho de notificações. Valeu e até o próximo. E acione o sininho.